Oi, bom dia! Bom dia! Oi, oi, gente! Meu nome é Cássio. Ana Maria. Rafaela. Gabriel. E a gente tá aqui pra apresentar o quê, gente? O Travagem. Com a música nós vamos cantar... 5 minutos do MPD. Mexicano. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Deem like no vídeo. Adeus. O Encuentro, despierto, me dices, o sinto, com uma lágrima de mais. Me atrasas, me relo, me pedes, um beijo, com uma lágrima de mais, sem respirar. Só espera um momento. Só temes, eu sinto. Só acuíde-me em silêncio. 5 minutos, acalhece-me um momento. Vem junto a mim, ceder o último beijo. É o mais profundo, guardarei os sentimentos e me lejo de ti. Tendo tanto medo, e que não compreendo que foi o que eu te vejo mais. Me abraças, me relo, me pedes, um beijo. E eu não quero se respirar. Só espera um momento, só não quero se respirar. Só não quero se respirar. Só não quero se respirar. Até Ju sinto. 5 minutos, apareça-me um momento. Seguindo junto a mim, te darei o último beijo. É o mais profundo, guardarei os sentimentos E gelo de ti Ai, medo humano, devo ver minha área Diz que me ama, que me escutarei Menos um momento, de mim que não sou certo Só quero ter silêncio, cinto um minuto A carença do momento Te darei o exame o beijo Guardarei os sentimentos E gelo de ti Cinco minutos A carença do momento Vem junto a mim Te darei o último beijo É o mais profundo Guardarei os sentimentos E gelo de mim